Bem-vindos ao Espaço Estudo. Eu farei agora uma breve apresentação do canal, enquanto eu vou passando pelos vídeos publicados nos últimos anos, para deixar claras algumas coisas. Primeiro, esse é um canal que não se dedica à política. Além disso, ele é um canal apolítico. Ele é um canal que não é partidário, não faz propaganda, não defende nem ataca A ou B, ok? Primeiro, esse é um canal bastante modesto. É um canal que existe há alguns anos, com uma média de 20 visualizações por vídeo. Quase nada, inexpressivo. E o objetivo aqui do canal é basicamente resolver questões. Não exclusivamente resolver questões de provas, disculares, concursos e exercícios de livros. Livros didáticos, livros de livro superior. Não é exclusivamente isso, há um pouquinho de outros assuntos no canal. Agora, com certeza, a política não é o objetivo e partidarismo, menos ainda propaganda de forma alguma. Não há nenhum tipo de financiamento, nenhum tipo de pagamento, de coisa alguma. É uma coisa modesta, doméstica, voltada exclusivamente para a educação, através da solução de questões e problemas. Eventualmente, chegam questões solicitando análise, resposta, comentários. E ontem, anteontem, chegou-me justamente um questionamento sobre uma imagem que está circulando pela internet que dizia o seguinte, que a simetria apresentada nos gráficos dos resultados eleitorais para o presidente do primeiro turno são simétricos. E isso indicaria, por serem simétricos, que houve um algoritmo malicioso sendo empregado para fraudar as eleições. Então, atendendo a oportunidade, eu fiz um vídeo analisando e foi o que eu postei ontem. Ontem, não, anteontem. Eu postei o vídeo e, pela minha surpresa, passou de mil visualizações, com uma grande quantidade de comentários, de críticas, etc. Um ou outro ataque, coisas típicas desse tempo que nós estamos vivendo. Dentro dos comentários, houve um ou dois que falaram como é que você explica que os pontos percentuais de um candidato sempre variavam a cada 1%, enquanto do outro variava sempre 0,5%. Algumas perguntas eu nem entendi muito bem, porque elas estão baseadas em outras fake news que estão circulando e eu não fico muito atualizado com relação a fake news que estão circulando por aí. Porém, ocorreu que foi me enviado hoje um vídeo que apresenta essa suposta relação de meio ponto percentual para um candidato, um ponto percentual para o outro e eu me dediquei a analisar esse vídeo, exclusivamente esse vídeo e é o que eu vou fazer a seguir com vocês. Bom, o vídeo em questão é esse aqui, eu não vou apresentar o vídeo, vou colocar apenas algumas imagens dele. E o que acontece? O que ocorre aqui? O primeiro problema básico é que a gente pode ficar analisando dados através da foto, da filmagem de uma tabela. Eu não sei que dados estão em cada célula dessa planilha, eu não sei que fórmulas estão em cada célula dessa planilha e eu não sei nem se esses dados foram criados, são dados oficiais, tirados do TSE, efetivamente, a apuração dos resultados. Mas vamos analisar com o que nós temos, analisar o que nós temos, vamos trabalhar com o que nós temos aqui. Primeiro, esses percentuais de 12, 24, 36, isso já me causa uma estranheza. Primeiro porque, vocês devem ter acompanhado também, o resultado, a divulgação dos resultados foi quase que de 4 em 4, 5 em 5 minutos, não foi feita a cada 12, 24, 36%. Isso aí dá 8 colunas e essas 8 colunas se adequam muito bem ao objetivo de quem fez essa tabela e esse vídeo, que é de encaixar aí variações de 0,5% e encaixar variações de 1% que ficassem bonitinhas. Então isso vocês vão poder ver com um pouco mais de cuidado. O segundo problema muito sério, além desse, a gente não sabe o que está realmente na planilha, a partir apenas de uma foto da planilha ou de um vídeo da imagem da planilha, é que faltam os dados iniciais e finais. Ele escolheu ir de 12 em 12%, ele omitiu os dados entre 0 e 12 e omitiu os dados de 96 a 100. Não vai ser irrelevante para o que eu estou fazendo aqui, mas quem apresenta dados apresenta conjuntos de dados completos, não pode selecionar os dados que achar mais interessantes. E o pior de tudo, não foram apenas dois candidatos, embora eles sejam os majoritários, havia outros. Então, no mínimo, deveria haver mais uma linha que identificasse o somatório dos outros candidatos, porque só com um conjunto completo de dados de 0 a 100% e de todos os candidatos podemos analisar e fazer uma auditoria. Então, eu não tenho nem como comparar isso aí realmente com os dados do TSE e, sinceramente, eu não vou me dar esse trabalho porque é totalmente desnecessário, como vocês vão ver. Este aqui foi o gráfico que eu utilizei no vídeo anterior, porque a fonte é o TSE. E o que acontece? Pode-se ver claramente que não são retas. A inclinação disso aqui varia, a inclinação disso aqui também varia e as inclinações são simétricas. Ok? Como necessariamente tem que ser. Esses gráficos são simétricos quando há dois candidatos apenas ou quando há dois majoritários. Ficou mais ou menos estável, eu acerto aqui no início da apuração o somatório dos demais candidatos. E é justamente este dado aqui que foi uma falha muito grande não ter sido colocada no falha ou erro proposital naquela tabela. Você não ter esses dados aqui. Por quê? Porque eles deixam uma faixa de incerteza entre os resultados que vão ser apresentados naquela tabela para os dois candidatos majoritários. E é justamente isso que eu vou mostrar a vocês agora. Bom, quem fez o vídeo prossegue aí na sua apresentação, mostra os seus dados, diz, acreditem no que eu coloquei aqui. E depois ele coloca umas retas para demonstrar algumas coisas. Então o que acontece? Quando ele coloca esses dados aqui que vão variando a cada 0,5% para baixo e depois coloca os dados que, teoricamente, evoluem a 1% para cima, como nós vimos no vídeo anterior, isto é impossível. Porque necessariamente, havendo dois candidatos ou dois candidatos majoritários, o gráfico será simétrico. Isso já foi provado no vídeo anterior. A única hipótese dessas duas retas não serem simétricas é se os dados estiverem, se parte dos votos estivessem migrando para outros candidatos. O que eu já mostrei agora há pouco para vocês que não ocorreu. Fica em 8%, aproximadamente, ao longo de todo o pleito, ficou aproximadamente estando de 8%. Então dizer que houve coeficientes angulares diferentes aqui com uma subida em módulo de 1% e uma descida em módulo de 0,5% não é possível, como foi mostrado no vídeo anterior. O que foi colocado aqui provavelmente foi isso aqui. Foram criadas equações desse tipo em que nessa tabela que é inventada necessariamente neste ponto vivo você já tem certeza que essa tabela foi inventada. E foi colocado um algoritmo, uma fórmula que provavelmente é alguma coisa do tipo para um candidato vai ser uma fórmula y igual a menos x sobre 24 para que varie meio ponto para baixo a cada apuração e para o outro y igual a b mais x sobre 12 para que suba um ponto a cada intervalo de 12% que foi o que foi escolhido por quem fez esse gráfico. Essa tabela maliciosa aí. Então nós temos uma impossibilidade matemática visto que já foi provada a assimetria mas não para por aí o problema dessa dessa famigerada tabela aí. Ok? O que que acontece? Se vocês forem ver os números que foram apresentados aqui por exemplo ele diz que a 96% já próximo do fim um candidato tinha 49% e o outro candidato tinha 44,50. Tá? Eu vou convidá-los para que façam isso aqui e olha que vocês façam a totalização dos dois candidatos majoritários nessa tabela aí. Você vai encontrar os valores 90, 90,5, 91 e assim sucessivamente começando lá em 12% de urnas apuradas e terminando em 96% das urnas apuradas. O somatório dos dois candidatos vai subindo. Com isso necessariamente o somatório dos demais candidatos deveria estar caindo. E nós já vimos pelos dados que foram vistos no TSE é que isso não aconteceu. Além disso mais grave ainda quando a gente olha o resultado vou mostrar lá o resultado olha aí esses foram os resultados finais da apuração. Veja 48,43 mais 43,20 dá 91,63% no total. Que é a soma desses dois valores aqui. Só que naquela tabela famigerada antes de terminar a apuração os dois já estavam com 93,5%. Então este número aqui já não bate com esse. Como propositalmente não foi colocado o total dos demais candidatos o que que nós temos? Nós temos que usar esses dois valores aqui para saber qual foi o somatório desses candidatos todos que não foram para o segundo turno. O somatório desses candidatos que não foram para o segundo turno é de 8,37%. Pois bem naquela tabela consta que antes de terminar a apuração já estava em 93,5%. E se nós sabemos que os demais candidatos tiveram 8,37% o que acontece? segundo essa tabela se nós acrescentarmos os dados dos demais candidatos dá um total de 101,87%. Bom isto posto fica claro que nós estamos com uma tabela completamente fraudulenta armada com má intenção e volta a dizer não faltem as aulas de editoria não faltem as aulas de estatística não faltem as aulas sobre números racionais não faltem as aulas sobre porcentagem que aí você não vai precisar de nada da tabela dos dados do nome de quem fez vai precisar de nada disso para saber que é apenas mais uma fake news ok? Muito obrigado